Iniciativas que transformam a vida das pessoas. Nesta semana, no Cidadania. Vamos conhecer um espaço público destinado ao ensino do canto e da música. Uma escola que é referência no nosso estado. O Conservatório Pablo Conlos, ou a Escola de Música da OSPA. É a única escola pública e gratuita e que ainda por cima tem um nível de exigência bem alto. Primeiro dividindo o compasso no meio. Os cantores, por exemplo, que são nossos alunos, eles querem estudar canto lírico. Então nós temos que também conseguir criar um repertório. Cidadania. Quinta, 15 para as 9 da noite.